E já que a gente está falando sobre o mercado de trabalho, para orientar quem ainda não decidiu qual carreira seguir ou procura uma nova oportunidade, está acontecendo uma feira de profissões em Salvador. Quem está lá, claro, para conversar conosco, é a Ana Portela, vai trazer para a gente as informações sobre essa feira. Ana, contigo? Muito bem, Juraci, boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todo mundo acompanhando o TVR Revista. Pois é, meu amigo, estou aqui na Biblioteca Central dos Barris, onde está acontecendo essa primeira feira de profissões, como você falou, para ajudar os estudantes do ensino médio que ainda não sabem que profissão seguir, o que querem, o que vão ser quando crescer. E aqui nós estamos nesse momento, nessa feira, onde várias instituições estão participando para ajudar esses alunos a escolherem a sua profissão. Comigo aqui é a Tamiris Neves, ela que é diretora de bibliotecas públicas aqui da Fundação Miguel Calmon, que vai nos dizer assim, Tamiris, boa tarde, qual o principal objetivo da feira? Boa tarde, Ana. Então, a feira é a iniciativa da Fundação Pedro Calmon, da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, realizada aqui na Biblioteca Central, com o objetivo de trazer ações educativas, formativas, culturais, durante uma semana. Estaremos funcionando do dia 19 até o dia 23, das 9 às 12 e das 14 até as 17. Então, teremos rodas de conversa, palestras, testes vocacionais, ou seja, o intuito é dialogar com esse jovem, mostrar a união da cultura e da educação, em prol desse desenvolvimento do momento dele entrar no mercado acadêmico e no mercado de trabalho. Tamiris, quais são as atividades que os jovens vão encontrar aqui na feira? Então, nós teremos workshops, nós teremos testes vocacionais, ou seja, temos estandes aqui de instituições parceiras, instituições federais, estaduais, particulares, institutos profissionalizantes, que vão estar aqui mostrando os seus serviços e também esses caminhos, para que eles possam entender quais serão os próximos passos após saírem do colégio. Quais as áreas de atuações que terão espaço aqui na feira? Então, nós temos aqui o foco, né, é entender as universidades estaduais, federais e também as universidades particulares, além desses institutos, que indicam esse caminho, né, profissionalizante, ou seja, o objetivo é dialogar durante todo o dia com esses jovens, entendendo a pauta do governo do estado, que é falar sobre a juventude, a Fundação Pedro Calmon acredita no papel social das bibliotecas, enquanto instituições culturais, com ambientes, né, realmente atrativos e que dialogam no dia a dia com esse estudante, que é o nosso público-alvo. E como fazer para participar, né? O estudante só precisa estar na escola ou tem que estar com algum grupo, como é? Então, Ana, temos dois momentos. A gente também está aceitando as demandas espontâneas e também estamos cadastrando, ou seja, reservando aquele momento que a escola esquerda está conosco. Então, eles podem nos contactar via telefone da Biblioteca Central ou então por e-mail. Esses dados estão no nosso site da Fundação Pedro Calmon. Então, aqui hoje, os alunos podem chegar, né, a partir de agora, até o dia 23, participar desse momento que é muito especial para eles e crucial também, né? Com certeza. E nesse momento, a gente reforça o papel social da biblioteca, que é atuar com o jovem, atuar com a juventude e promover esse crescimento deles enquanto cidadãos. Então, entender que a biblioteca é esse ambiente vivo, que vai estar aqui movimentado com estantes de instituições parceiras atuando com a gente durante toda a semana. Pois é, Juracir. Então, aqui podem vir estudantes até o dia 23 de agosto para poder participar desse momento, né? Resolver olhar o que é que quer participar, aprender um pouco mais e conversar com essas instituições para decidir, né, qual profissão quer seguir. Aqui mesmo, você está vendo, tem um monte de estudantes, né, aqui já se inscrevendo, ouvindo algumas propostas, né, falando mais. Deixa eu falar com essa menina aqui. Oi, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Tudo, sim. Como é seu nome? Ana. Ana. E aí, o que você está achando da feira? Ah, eu achei espetacular. Estou amando um pouco da feira. Estou achando bem interessante, assim, a gente participar um pouquinho para saber o que a gente quer do nosso futuro, em qual universidade a gente quer. Não só pelo custo, benefício, né, mas sim pelo nosso coração, o que a gente quer custar de verdade. E Bianca, esse evento aqui ajuda na escolha da profissão? Ajuda sim, a gente fez o teste vocacional, está tendo feiras aqui, que a gente pode participar, estão explicando algumas áreas do que a gente pode fazer, está bem legal. Você fez o teste, como é? Vocacional. Vocacional, né, está vendo? Eu até engasguei um pouquinho aqui. Você fez o teste vocacional e deu o que para você? Deu a minha área mesmo que eu quero fazer, eu quero cursar química e estou no caminho ainda para a gente, sim. E agora, né, você sabendo o que você quer cursar, você vai em busca de mais informações? Vou sim, eu faço o cursinho para vestibular, então ajuda bastante já no desempenho, nas matérias que a gente tem que estudar, para focar no Enem mesmo, que já está perto, né? E agora, os seus amigos também, você veio acompanhada de grupo, como é que você... Vim, vim sim com os meus colegas, a gente vem para a biblioteca direto, porque é o nosso ponte aqui, né, de junto da nossa escola. Então eles chamaram a gente para a gente ter essa oportunidade de conhecer e foi bem legal, todo mundo gostou muito. Então você convoca aí outros estudantes para vir também? Sim, convoco sim, quem puder está vindo para a Biblioteca Central, que os barris venham, porque está muito legal, sério, está bastante dinâmico aqui para a gente participar. Tem várias opções e eu garanto que está maravilhoso, vocês não vão se arrepender. Está aí a Ana aqui convidando vocês, né, estudantes que ainda não se decidiram, que carreira seguir. Vem para cá, vem ouvir um pouquinho, vem fazer o teste vocacional também, para poder saber o que é que você quer fazer da sua vida. Muito obrigada, obrigada, viu Ana. Tem mais estudantes aqui em Juracy, também tomando aqui informações. Deixa eu ver aqui esse menino, como é seu nome? Bernardo. Tudo bem, Bernardo? Boa tarde. Sim, boa tarde. E aí, já decidiu o que é que você vai seguir na carreira? Rapaz, é longa a jornada, mas estou aos poucos decidindo, conversando um pouco com quem tem a sabedoria e aos poucos vou me decidir, se Deus quiser. Você pensava em ser o que antes, antes de você crescer? Eu já pensei em muita coisa, já pensei em ser gari, já pensei em ser padre, já pensei em astronauta, já pensei em professor, então é muitas possibilidades. Ah, está vendo? E agora parou de pensar tudo isso ou está pensando em mais coisas? Eu parei, agora eu estou focando mais no jornalismo ou em geografia e um dos dois vai dar certo. Aí Juracy, mais um aí, o nosso parceiro da gente, mais um jornalista querendo chegar agora também aqui dentro desse momento. É isso mesmo, em busca, né, ouvir um pouquinho, aprender um pouco mais. Com certeza, aqui tem muita gente que me ajudou nesse processo, saí com zero dúvidas daqui, então aprendi novos caminhos que eu posso seguir e é isso. Ah, Juracy, aqui também durante o evento serão realizadas atividades educativas, informativas, nos estandes das faculdades, que são vários estandes, né, as universidades também, escolas técnicas, palestras vai ter por aqui, workshop ministrados por profissionais de diferentes áreas. Obrigada, viu, meninos? Isso mesmo, em busca da profissão, em busca da carreira que vocês querem seguir. Falar aqui também com o pessoal que está fazendo, né, esse trabalho de conversar com os estudantes. Alex, boa tarde, tudo bem? Como é seu nome? É Alex. E aí, Alex, o que vocês trouxeram para os estudantes? A gente trouxe aqui alguns cursos da Universidade Federal da Bahia que a gente tem, a gente trouxe também algumas políticas de ações afirmativas que a gente tem, como é que eles fazem para entrar na UFBA, o que a gente tem lá dentro, quais são as experiências que eles podem ter, quais são os caminhos e as estratégias que eles podem traçar para poder conseguir ingressar em uma universidade pública, porque esse é o nosso foco. A gente trouxe também a lembrança de que 50% das nossas vagas são para alunos de escola pública, que a universidade pública é o lugar que é de pertencimento deles, que aquele lugar é feito e é para eles ocuparem, eles devem ocupar. Então, é um convite a todo mundo que estiver assistindo para que venham para essa feira e que venham para a universidade pública, que é um lugar de ensino, de pesquisa, de extensão e de saberes. Então, por favor, venham para a UFBA aqui. Então, falou tudo e mais um pouco, viu, Juraci? Até o dia 23, a feira vai estar aqui na Biblioteca Central dos Barris, então, estudante que estiver interessado ainda está em dúvida em que carreira vai seguir, vem para cá, porque aqui tem várias instituições e você pode fazer teste vocacional, aprender um pouco mais e, de uma vez, decidir o que você vai seguir, qual é a carreira que vai te levar para um lugar, para o seu futuro. Volto com você aí no estúdio, Juraci.